Eu converso agora com o idealizador e administrador inicial do INTEC, o Instituto Noroestino de Tecnologia, Educação e Cultura, do qual o Teatro Castro Alves fazia parte, o professor Franco Baruzelli. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, simpatia, sempre trabalhando. Pouquinho. Professor que está ao lado da dona Neide, a eterna companheira. Muito obrigada a vocês. Eterna não, só 50 anos por enquanto. Pouco tempo, né? Professor, gostaria que o senhor comentasse com a gente qual é a emoção que o senhor sente ao voltar a este espaço, ver esse espaço reaberto. Apesar dos meus 81 anos, quando cheguei lá na porta agora e vi esse cantinho aqui, quase que as lágrimas desceram. Mas dá para se recuperar e ficar feliz porque ele se reconstitui, ressuscita e que ele tenha a força, a vontade, a inteligência, a criatividade de continuar a ser um construtor de vocações de arte, de cultura, de música, de poesia, de canto, de pintura, daquilo que é necessário para ter sempre consciência que é a arte que vai salvar o mundo. Professor, qual o momento mais marcante nesse período de construção do Intec e do Teatro Castro Alves? Qual foi o momento mais importante nesse processo todo? O mais trágico foi quando o Doicode e o DOPS, os delegados e a Companhia Limitada invadiram isso aqui depois de invadir a minha casa e ofender a Tiane e a minha esposa com a intenção de me levar embora em 1973. Era quanto o Doicode, o DOPS, o delegado Fleury, podiam matar a vontade e matavam mesmo e torturavam mesmo. Antes disso, sem dúvida, foram uns 10, 15 anos de poesia, de arte. Eu não sou poeta, mas tinha até os poetas no meio, os músicos, aqueles que eram capazes de fazer com a criançada no Cinefórum, gostassem mais do Corcunda de Nodam que dos demais. Era Mr. John, adorado por todo mundo. Ele explicava e no fim, com aquela delicadeza que era dele, falava É aí que se constrói um certo espírito crítico, um pouquinho de inteligência e depois tem um crescimento. A mesma coisa, aquela outra grandíssima criatura, a professora do Amíldides. Ela, que agora porque está doente e não pode vir, ela naquela sala que eu dei para ela, falava Aqui a senhora faz as criações que quer. Ela abria a sensibilidade da criança para o belo, para o imaginativo, para o criativo. Ela vai, ela vai, ela vai em todos os setores. Isso, em plena ditadura, era uma primavera de consciências. E o teatro que vinha para cá, do Rio, de São Paulo, de Campinas, de Ribeirão Preto. Todos esses atores. Vou te dar um por... Que é um por menor que ninguém sabe. Quando veio, vieram dois grandes, eu bati a cabeça e não lembro todos os nomes, mas aos pouquinhos depois eles voltam, não é? Era o Ranieri e o Otto. Eles deram uma peça teatral fantástica, com uma vocação para a liberdade e para a democracia que movia até as paredes. Depois viram os nossos pequenininhos e médios fazendo teatro. Ficaram aqui uma semana por conta deles, para ser alma, para mostrar a posição, o gesto. Ai, foi uma universidade. Era um cantinho dentro da ditadura, continuando a pensar e a sonhar, a crer, que é a arte que salva o mundo. Não é o canhão, o tanque, a metralhadora, a tortura, a desgraça, não. É só isso daí. Professor, hoje como é que o senhor vê a cultura de Arasatuba? E o senhor acha que é possível retomar esse movimento? Depois desses quase 20, 23 anos de idade média, eu vejo o renascimento. Ou seja, depois de mais de 20 anos fechado, um espaço que é reaberto, é isso? Como é? Depois de mais de 20 anos fechado, um espaço que é reaberto. É, foi fechado e devastado também, né? Mas agora, olha, ficou aquele que com pouquinho dinheiro e com muitos amigos, com o projeto do indivíduo que não sabe nem desenhar, que fui eu, não é? Ele saiu. Agora tem uma coisa, não tinha essa porta e queriam fechar. Porque tem que ter duas portas de salvação, né? E falou, poderão me condenar se alguém machucar, se isso aqui pegar fogo, eu tiver que sair. Mas não me mandem agora quebrar aí que não tem dinheiro, não tem nada. Aí o promotor disse, deixem ele tocar. Professor, obrigada, viu? Tchau, tchau.